Olá pessoal! Gente, hoje eu vou fazer um mousse de goiaba. Pra começar, eu vou fazer a polpa da goiaba. Vou fazer pra vocês verem. Um mousse bem gostosinho. Eu já vou começar batendo a goiaba com um pouquinho de leite. Um pouco de leite. Prontinho. Agora eu vou passar aqui pra tirar os caroços. Pronto. Agora eu vou colocar a polpa aqui, ó. Essa polpa de uma goiaba bem grande. Agora eu vou colocar um creme de leite. Creme de leite. Uma caixinha de leite condensado. E um pacotinho de tangues sabor goiaba. Agora eu vou bater, pessoal. Tá prontinho. Agora, ó. Só é levar pra gelar. E tá prontinho já pra comer. Uma sobremesinha bem gostosa. Baratinho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Eu vou deixar aqui. E aí, ó.